Música Nesta terça-feira o plenário discutiu o projeto dos deputados Jorge Felipe Neto e André Siciliano que criam uma linha de crédito para taxistas autônomos ou vinculados a cooperativas do estado do Rio A Creditaxi vai ser oferecida pela Agerrio, agência estadual de fomento, no valor de até 80 mil reais Os recursos devem ser usados exclusivamente para a renovação da frota A proposta recebeu 16 emendas e vai ser analisada pelas comissões Quando a gente permite esse empréstimo pela Agerrio, é um empréstimo de pai para filho, 80 mil reais 12 meses de carência, até 60 meses para pagar, 0% de juros sem TR, sem PCA, sem fator de correção, GPM Nada, é de fato uma salvaguarda que eles vão ter para a renovação de frota O projeto do estado do Rio de Janeiro garantindo a possibilidade dele prestar o melhor serviço possível para a população Projeto do deputado Coronel Jairo autoriza o governo a implantar uma unidade de pronto atendimento veterinário na zona oeste do Rio A UPAVET deve prestar atendimento de urgência a animais domésticos, além de vacinações, castração e cirurgias em geral O texto foi aprovado e segue para análise do governador Lojas e concessionárias que vendem carros usados no Rio podem ser obrigadas a fornecer ao consumidor o laudo de vistoria completa no momento da aquisição ou troca do veículo O laudo deve conter a descrição e procedência do veículo, identificação do chassi, numeração do motor, além de outras informações A proposta da deputada Marta Rocha recebeu duas emendas e volta às comissões O que a gente está pedindo apenas é que no momento que haja essa venda, o proprietário, o novo proprietário receba um laudo Isso é viável, é produzido pelo Detran, demonstrando que não há nenhuma pendência nem na questão da autenticidade ou de multas E que essa pessoa possa então dar entrada no Detran para fazer a transferência da propriedade Também é analisado o projeto do deputado Bebeto, que cria procedimentos para as vendas a prazo O texto garante ao consumidor o poder de alterar a data de vencimento dos carnês de pagamento Determina também que o período entre compra e entrega do produto não pode ultrapassar 10 dias A proposta retorna a pauta para a segunda discussão E pode ser criado no Rio o projeto Amigo do Idoso A proposta do ex-deputado Atila Nunes prevê que o projeto seja implantado em clínicas de idosos, casas de repouso e enfermarias de longa permanência em hospitais públicos e privados do Rio O objetivo é reunir voluntários para desenvolver atividades recreativas, sociais e culturais com os idosos A matéria recebeu 10 emendas e retornou às comissões A comissão parlamentar de inquérito que investiga o crescimento da dívida pública do Estado vai ser prorrogada por mais 30 dias Os parlamentares querem um prazo maior para elaborar o relatório final da CPI A União está funcionando como se fosse um banco E um banco que expolia os Estados E o Pacto Federativo, a Constituição Federal, não diz que a União é banco O que a União tinha que cobrar, única e exclusivamente, era o reajustamento Isso era corrigir a inflação Se a gente estivesse só fazendo a correção monetária A gente talvez estivesse economizando algo como 70 bilhões de reais Já a deputada Tia Ju quer criar o programa Minha Escola, Nossa Escola Aprendendo a Preservar Nas unidades de ensino públicas e privadas do Rio O objetivo é promover o engajamento dos alunos para cuidar e preservar o espaço escolar Devem participar do programa alunos, professores e toda a comunidade escolar O texto prevê atividades como rodas de conversa e mutirões para limpeza e manutenção das salas de aula E áreas comuns da escola A proposta recebeu cinco emendas e vai ser analisada pelas comissões Pode ser criado no Rio o portal TEA para promover os direitos das pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista No portal devem constar informações sobre serviços prestados pelo Estado às pessoas autistas O texto diz ainda que os usuários dos serviços sejam cadastrados no portal Para que o Estado possa contabilizar o número de atendimentos e subsidiar políticas públicas A proposta da deputada Alana Passos retorna a pauta para a segunda votação